Eu quero ser poeta para inverso o teu nome escrever. Quero adormecer com a caneta para um ilustre parecer. Quero dor, quero paz, quero ter o teu saber, quero ser quem não faz por si só aquela flor varrer. Quero. Quero ser o teu sorriso, quero ser o que não serei. Quero morrer e sentir-me rei ao viver para ser o que não sei ser. Quero dizer, amo-te sem nunca amar. Quero fugir sem saber voar, quero vela, quero fogo, quero chama sem dono. Não, não me levem o que eu não quero, porque eu só quero ser feliz. Quero ser assim, querendo o que não quero para mim.